A Copa Palmeirinha entra na sua segunda fase. Neste domingo dia 16, a bola rola no estádio Domingo Marques, o Minguitão. Prende, vem o Raul, entrou a posição, é boa, tocou na saída do goleiro. Gol! Às 14 horas, Associação Atlética Pontarindense, contra Toa Toa Rubinéia. E às 16 horas, o confronto fica por conta de duas pontes e Vildes Bar de Santa Rita. Veio o goleiro, bateu na saída, olha o gol! Gol! Você acompanha na TV Votoline, YouTube e Facebook, a partir das 13 horas e 30 minutos ao vivo. Gol! Terceira Copa Palmeirinha de Futebol Amador. A emoção continua! Gol! 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 Gol!